Ô, Débora, e o que que mudou, assim, que mudou muito da Débora antes de Maria Flor e depois de Maria Flor? Ai, eu acho que eu sou uma Débora hoje menos egoísta. Eu era uma Débora que vivia pra mim. Era eu, 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 dez vezes eu pra olhar pra alguém depois. Hoje não. Hoje é ela, ela, tô tentando botar eu aí em terceiro lugar, tô tentando. Mas se a gente deixar, fica tudo pra ela, sabe? Tudo por ela, assim. E ela é, sem dúvida nenhuma, a minha maior escola. Porque a Maria é muito parecida comigo, muito. Fisicamente também, né? Eu acho ela parecida com o Hugo, fisicamente. Misturada, né? Eu acho bem misturinha, é. Mas de personalidade, ela é cuspida, escarrada, eu, assim, é muito difícil lidar com ela. Porque é como se eu estivesse lidando comigo. É um espelho, só que com... Então ela tem o meu melhor e o meu pior. Ela joga na minha cara, diariamente, o que eu tenho de melhor e o tanto que eu tenho pra melhorar ainda. E o que que são? O que que você tem de melhor e o que que você tem de pior na visão de Maria Flor? A Maria, ela é uma criança extremamente amorosa, dócil, generosa. Ela, sem dúvida nenhuma, é a pessoa mais generosa que eu conheço. Ontem a gente foi numa festinha e aí a aniversariante tava dando uns relógios pra algumas crianças. E a melhor amiga dela não ganhou. Ela tirou na mesma hora e falou, toma. Aí eu sempre chego, filha, você não precisa fazer isso pra que as pessoas gostem de você. Porque o meu medo é sempre que ela queira agradar pra ser gostada. Porque eu fazia muito isso. E ela fala, não, não, mãe, eu faço porque eu quero mesmo. Eu fico tão feliz de ver as pessoas que eu conheço. O Blaise é assim, outro dia eu dei uma fantasia do Naruto pra ele. E ele tava com um amiguinho em casa. E que foi o presente que ele mais amou de aniversário. E ele tava com um amiguinho dele em casa. E a fantasia vinha a capa, vinha um colarzinho. E o amigo queria. Aí a Giovana, Fê, onde você comprou isso que o amigo quer? Aí depois ele queria dar a roupa pro amigo. E falou, não, mas me adianta, compra outra pra mim. Não é que ele queria dar, ele deu. E eu falei assim, não, não, não. Essa roupa aqui, quem te deu foi a Dinda. Você amou o presente. Mas você sabe o que a Maria me fala? Teve um dia que ela deu um presente que eu comprei. E eu falei, filha, não pode dar. Mamãe trabalha pra comprar. E trabalhar, às vezes me faz ficar longe de você. Ela fala, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Muito sério. Aprende uma coisa. Pessoas são mais importantes que coisas. Pra mim, vale muito mais ver o sorriso da minha amiga recebendo um presente. Do que guardar esse presente no armário. Olha que louca. Às vezes eu falo, você é a mais linda do mundo. Ai mãe, que coisa feia. Ficar comparando, né? Beleza, cada uma tem a sua. Olha. Ela é uma escola. Olha as crianças. Então ela tem essa coisa boa. Que bom, pelo menos, se a gente vê isso e sente o quê? Que tá bem amparada, né? É isso. Tipo, desse futuro aí. Mas ela tem o lado ruim também. Ela é... Que é humil, né? Ela é... Quer as coisas do jeito dela. Ela é imediatista. Ela é dramaticíssima. É. Caiu. Ai, eu vou morrer. Meu Deus. É muito. Tudo é um... E birrenta. Igual a mim. A gente lava o nariz. Todos os dias, né? Igual o negócio de botar a seringa no nariz, com o soro. E aí eu falo, não filha, você já botou nesse buraco. Agora é no outro buraco. Não, ela não vai. Não adianta. Se eu falei que é nesse buraco, ela vai nesse buraco até o fim. Eu falei, tudo bem, filha. Você é igual a mamãe. A mamãe também iria nesse buraco até o fim. Eu entendo. E você é dramática aonde? Drama, Débora, dramática. Tudo? Tudo. Adoro fazer um drama. Adoro a cena. Eu gosto da cena. De encostar na parede e escorregar chorando. Chorando. Outro dia eu falei pro Hugo, falou que ele tava cansado, triste. Eu falei, pô, mas eu gosto tanto do sofrimento. Primeiro porque eu acho que, outro dia eu tava conversando também com a Maria sobre isso. Que ela vai sofrer muito. Mas pra ela lembrar, sempre que ela estiver sofrendo, que no sofrimento é onde a gente cresce. Onde a gente aprende. Onde a gente se torna melhor. Então eu sou muito apegada ao sofrimento. Então quando eu tô sofrendo, me deixa. Que eu vou botar música triste. Eu vou me jogar pelo chão da casa. Eu vou rasgar roupa. Eu vou falar, eu não vou conseguir sobreviver. Socorro, Deus. Tá doendo. E vou fazer a cena, saca? Eu tenho paixão pelo sofrimento. Sim. Cara, bem cena de novela isso, né? É, de novela. Se eu não fosse quem compra as coisas, eu quebraria a casa, sabe? Aquelas coisas maravilhosas de fazer que você joga as coisas na mesa e fala assim. Você já implorou pelo amor de alguém, assim, numa cena assim? Já, ajoelhei, já. É mesmo? Mesmo sem querer, era mais pela cena mesmo. Pela cena, né? Ai, deixa eu viver essa cena aqui pra ter como experiência pra depois dar em algum personagem. Amor, eu já joguei telefone pela varanda. Ah, é? Já saí correndo pela praia de pijama. Não vai embora, que eu não sei viver sem você. Cara. Eu amo, é isso, sabe? É só sobre isso. Eu só namoro pra isso. Aí o Hugo, às vezes, eu faço essa cena e ele fala... Não, né? Aí acabou. São oito anos. E aí você suja. Dá uma gargalhada, começa a rir junto. É, gargalha junto. Mas eu, durante anos, emplaquei meu drama pra todo mundo. Todo mundo caía nas minhas... Seus dramas. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho